A ponte metálica sobre o Ribeirão Águas Verdes, na divisa entre Boa Esperança e Ilicínia, irá receber uma nova estrutura temporária montada pelo Exército Brasileiro por meio de uma parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A travessia fica no quilômetro 458 da BR-265. Conforme o DENIT, a ponte está em risco e pode desabar a qualquer momento. Isso porque a atual estrutura teve uma pilastra danificada pelas chuvas e tem funcionado em meia pista desde então. Ainda segundo o DENIT, a ponte atual apresenta sinais claros de colapso, já que é uma estrutura de aço que não atende mais às necessidades da rodovia. A travessia foi dimensionada para uma época em que a pista tinha pouco movimento. Conforme o departamento, um técnico de Brasília esteve no local na semana passada e fez a fiscalização da estrutura, constatando que a ponte pode ruir a qualquer momento. Atualmente, os carros passam pela metade mais segura, mas o local está interditado e sinalizado. Uma nova ponte de concreto já tem projeto pronto e será licitada. Enquanto isso, o DENIT vai fazer uma estrutura móvel temporária em caráter emergencial através de um termo de cooperação com o Exército Brasileiro. A ponte que está no local continuará lá e uma nova ponte será instalada em cima. O trabalho contará com 51 militares do Exército Brasileiro e um comboio com cinco veículos que saiu do Rio de Janeiro. A ponte emergencial tem um investimento estimado de R$ 150 mil, além dos recursos de apoio operacional dos municípios e dos custos operacionais do Exército. Durante os trabalhos, que vão até o dia 8 de fevereiro, os veículos com mais de 7 toneladas devem passar pelo município de Carmo do Rio Claro. Já os demais veículos deverão acompanhar a sinalização do desvio seguindo as placas e as orientações dos agentes policiais. Além da atenção à sinalização, os motoristas devem ter cuidado redobrado com a presença de animais na pista devido à alta quantidade de fazendas na região.